Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje nós vamos de perguntinha que eu deixei uma foto lá no Instagram e pedi que vocês deixassem suas perguntinhas para fazer o último Cacau Responde do ano. É impressionante como que o tempo voa, né? Parece que foi outro dia que a gente estava fazendo vídeos aí da sede de Natal e já chegou o final do ano de novo. É por isso que a gente tem que curtir a vida enquanto a gente pode, meu amor. Porque a vida passa muito rápido. Então vamos lá. Eu coloquei aqui no papel porque senão é muito bagunçado. Eu não consigo, eu não adianto. Eu não consigo fazer vídeo respondendo perguntas do Instagram de maneira rápida. Então eu selecionei as perguntas que eu achei que não são tão repetitivas assim. Coloquei aqui no papel e vamos lá responder, tá? Lorena Franco Rodrigues, 8206. Um beijo, amor! Qual foi a sua maior conquista este ano com o canal e a lição que você leva para 2019? Eu não tive nenhuma conquista específica que me deixou uau porque aberta com o canal esse ano, não. A conquista que eu tenho com o canal todos os anos desde que ele começou são pessoas maravilhosas como você que chegam aqui todos os dias desde o primeiro vídeo do canal. E o que eu vou levar para 2019 é que vale a pena ser seletiva, vale a pena a gente chegar no YouTube sabendo a que viemos, né? Eu sei qual foi, qual é e qual sempre será o meu objetivo no YouTube. E eu acho que é por isso que eu levo o YouTube de maneira tão leve, sem me abater com coisa que não acrescenta na minha vida. Beijo, meu amor! A Bela tá aqui pedindo colo, gente. Lips29, existe uma profissão que você gostaria que seus filhos seguisse? Caso eles também gostassem, qual profissão o Pedro quer seguir? Ah, se eu pudesse, né? Se eu pudesse escolher uma profissão para os meus filhos, com certeza seria dentista. Eu acho que eu já falei isso aqui com vocês. Porque eu acho que o dentista, ele tem uma profissão linda, né? É muito linda. A pessoa chega ali com uma dor insuportável e aí ele vai lá e pá, resolve o problema da pessoa. A pessoa chega ali com os dentes tudo detonado, tudo estragado. Ele vai lá e conserta e coloca tudo bonitinho, como se fosse naturalmente assim de novo. Mas aqui em casa ninguém gosta necessariamente dessa profissão não. O Pedro gosta bastante, acha bacana, mas não acredito que ele pretende, não. Eu acho que a pretensão, pelo menos do Pedro, por enquanto, lembrando que ele só tem 13 anos, é seguir a carreira do pai, engenheiro eletrônico, doutorado, tá? Beijo, Lips29. Cristina Tello. Qual seria sua reação se tivesse que voltar a viver no Brasil? Olha, qual seria minha reação? Eu não sei, mas feliz da vida eu não ia não, porque eu já tô na Suíça a metade, pelo menos, da minha vida, né? Eu tenho 49 anos, cheguei na Suíça com 26. Então, já tá indo aí pra metade de uma vida. Eu não pretendo nunca mais morar no Brasil, mas o futuro a Deus pertence, né? Mas, com certeza, a única coisa que eu posso te garantir é que, feliz, eu não ia não. Mas, se tiver que ir, a gente vai, né? Porque a gente, ó, deixa a vida me levar, vida leva. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. É óbvio que eu faça a minha parte, né? Porque Deus diz, faça a sua parte e eu te ajudarei. Mas, não pretendo voltar a morar no Brasil nunca, não, tá? Cristina, ah não, já Cristina tem ela, ó, beijo pra você. Fabi Hoffman, oi amor, um beijo. Se você tivesse que convidar um ator e um cantor famoso para um jantar, quem você convidaria? Me apertou sem me abraçar. Mas, eu acho que, se eu pudesse, se eu tivesse esse poder todo, eu convidaria de ator e atriz, eu convidaria Fernanda Montenegro, como atriz. Como ator, eu convidaria... Ai, meu Deus. Os meus atores favoritos já não se encontram entre nós, infelizmente. Deixa eu lembrar aqui rapidinho. Meu Deus, como que eu posso ter fugido da memória? Marcelo Novaes, sou apaixonada, sou apaixonada nele. E cantor, cantor, se eu pudesse mesmo, né? Porque ele já não está entre nós mais. Michael Jackson, sou apaixonada com Michael Jackson. Eu sou da geração anos 80, né? Foi onde ele bombou. E cantora, Cyndi Lauper. Vamos falando aí de estrangeiro. Vamos colocar brasileiro na fita? Cantora, eu iria querer conhecer, com certeza, Adriana Calcanhoto, que eu adoro. Ivete Zangalo. Ai, gente, é tanta gente, é difícil falar de um só. Cantor brasileiro, que eu iria querer conhecer. Lulu Santos, Lulu Santos. Eu sou fã dele desde novinha, eu acho que eu gostaria, sim, de conhecer. Eu até acho que eu já trombei, passei por ele lá em Orlando, mas eu não tenho certeza que era ele. Se não era, era um sósia. Lucinha Negra, bate bola. Bate bola, gostei. Ô, Lucinha Negra, gostei, viu? Bate bola, maravilhoso. Eu só não pensei antes, mas bora lá. Quem sabe faz ao vivo, mesmo que gravado, né? Sem corte, sem edição, sem nada. Deus. Tudo. Porto seguro. Amor. Próprio. Amor próprio é o mais importante do mundo. Amigos. Se for pra ser, que seja de verdade. Se não, canta pra subir. Sexo. Eu tô com a chuteira pendurada. Já gostei mais. Música. A minha família É benção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor Eloísa, Cássio, obrigada amor Foi através de você Que eu conheci essa música Esse hino, né? E eu nunca mais desgarrei Cacau por cacau Eu prefiro ser cacau Como eu sou Porque assim Só vai me aceitar Quem gostar de mim De verdade Lembrando que também Não existe um contrato Hoje a pessoa gosta Amanhã ela já não gosta mais E é normal Comigo também é assim Eu sou gente Como todos vocês Neide Carneiro Se tivesse uma única chance De mudar algo Na humanidade O que você mudaria? Eu acabaria Definitivamente Com uma das coisas Que eu mais abomino Em muitos seres humanos Que eu inclusive Tive o desprazer De conhecer alguns deles Eu acabaria Com a ganância Da humanidade Que é por conta Da ganância Que o nosso mundo Está vivendo Tudo O que está vivendo De ruim Beijo Neide Isa Underline Pironi89 Cacau Estou na Áustria E encontrei a DM Eu gostaria de saber Quais produtos Você me indica Comprar lá Com certeza Meu amor Com certeza Eu te indico Todos os produtos Da baleia Eu não provei todos Mas aqueles Que eu provei Nenhum Me decepcionou O sabonete Em mousse Sabonete facial Em mousse A vitamina C Da baleia O cremezinho Antirruga Para a área Dos olhos Todos os produtinhos Da baleia Eu acho Que vale a pena Porque é muito Muito baratinho Tá? E aproveita Que você está Na DM E compra Para provar Também Produtinhos Da Essence Que são muito Baratinhos E da Catrice Catrice Por exemplo Eu te indico As bases Da Catrice Para quem gosta De base De cobertura alta Elas são muito boas Ela tem lá Umas de cobertura Altas Maravilhosa Essence Eu te indico Os batons A máscara De cílio Da Essence Tudo está na DM Tá bom? Ó Beijo para você E boas férias Aí na Áustria Tá bom? Rosângela Nishimuka Qual foi Seu maior sonho Realizado? Foi difícil Alcançá-lo? Eu acho Que o meu maior Sonho De fato Que eu consegui Realizar Foi ter a minha Filha Luana Quem acompanha o canal Sabe que eu passei Doze anos Tentando Engravidar Tentando ter Mais um filho E Quando eu desisti Quando eu falei Tá bom Aceita que dói menos Você nunca mais Vai engravidar de novo Eu não tinha Pretensão de adotar Nenhuma Nunca tive E não tenho ainda Nunca terei Eu acho que é uma Responsabilidade Grande demais E eu não sei Se eu seria capaz De tamanha Responsabilidade Cuidar de um filho De uma outra pessoa Dependendo de como For a adoção Mas eu acho Que o meu maior Sonho realizado Da vida Em todos os sentidos Foi O nascimento Da minha filha A descoberta De que aquele Trenzinho lindo Tava aqui dentro de mim Depois de eu ter Desistido E foi sim Muito Muito difícil Todos os exames Que eu fiz Durante anos Apontavam Que eu não Engravidaria mais Mas como Quem manda Na nossa vida É Deus E eu falei Com ele E ele Viu E ele Percebeu Em mim Um merecimento Muito grande Eu acho que ele Olhou e falou assim Não Você merece Eu vou te dar Mais uma chance Deus é tremendo Né? Beijo Meu amor Isabela Werneck Se o gênio Se o gênio Da lâmpada Aparecesse Pra você E te deixasse Fazer um Único pedido O que seria? Eu preferiria Que ele Deixasse Eu fazer Três Mas já Que esse gênio Seu aí É pão duro Pra carai Só deixa Fazer um Eu pediria Que ele Jamais Deixasse Um filho Meu Morrer Antes de mim Eu pediria Garantia De que eu Morreria Antes dos meus Filhos Porque Eu não sei Se eu suportaria Tamanha dor Beijo Meu amor Massa paixão Três coisas Que fez Este ano E se arrepende Muito Eu acho Que me arrepende Muito Não tem Não é um fato Não Mas eu me arrependo Sim Eu até anotei Para não esquecer Porque não edita Vídeo Fica gaguejando Pause Da pau Inclusive Eu quero pedir Desde já Desculpa a vocês Caso A minha voz Não esteja Batendo Com a imagem É bug Do youtube Não tem nada a ver Com a minha câmera É o youtube Mais um bug Toda semana Tem um bug Diferente Então eu anotei Aqui Coisas Que Eu fiz Este ano E que me arrependo Muito E que pretendo Não fazer de novo Teimar Com o meu sexto sentido Comprar Aquele sofá cinza Que foi Para o meu quarto Apesar de que ele está Sendo muito bem usado Lá Mas eu me arrependi Antes de Achar uma nova Função Para ele Eu me arrependi Por isso Comprei outro Que está chegando Daqui a pouco Eu estou aqui Meu telefone está aqui Do lado Porque A qualquer momento Os montadores Podem ligar E eu não posso Deixar de atender Então me arrependi De ter comprado Aquele sofá Custou praticamente O mesmo preço Do que vai chegar Hoje Vocês vão ver A diferença E Me arrependi De não ter ido A Nova York Conforme Eu planejei Já tinha gente Lá me esperando Simone Ramirez Lá É Que acompanha Aqui o canal Que mora Perto de Nova York Ficou lá Me esperando Tadinha E no final Meu marido Desistiu E eu acabei Deixando passar E depois Eu pensei Mas por que Que eu desisti De ir Porque o marido Desistiu Eu não nasci Pregada Nele Eu poderia ter Dito o seguinte Não vai Porque está caro Demais as passagens Passagem está cara Para três Mas para um Dá para ir Babai Estou indo sozinha Eu não nasci Pregada nele Eu não preciso Necessariamente Viajar Junto Com ele Eu estava Indo para Nova York Ali tem pessoas Queridas Que eu conheço Como o Breno Ferrari Como a Simone Ramirez Então eu me arrependi Mas como agora Já está frio Prefiro adiar E deixar Para o próximo ano De qualquer forma Tá bom? Beijo meu amor Joyce Campos E última pergunta É claro que não dava Para responder todo mundo E além disso Tinha muita gente lá Só mandando beijo E eu selecionei As perguntas Que eu Acho que foram Menos repetitivas Apesar de que tem Muita coisa aqui Que mesmo que questionada De uma outra forma A maioria de vocês Que acompanham o canal Frequentemente Já sabe da resposta Né? Joyce Campos Perguntou O que vai colocar Como meta Para 2019? Joyce Campos Tem certeza Desculpa gente De manhã o pigarra É terrível Tem certeza Que tem um monte De vocês aí Que vai responder Junto comigo Meta Para 2019 Materialmente falando É a construção Do QG Cacauetes O que é QG Cacauetes? O local Que eu vou construir Dois cômodos Bem bonitinhos Arrumadinhos Com banheirinho Com cozinhazinha Em estilo Kitnet Separadamente Para quando eu for Para o Brasil Eu ficar lá Né? Que é uma chacrinha Onde eu vou ficar Do jeitinho que eu gosto No meio da natureza Já que eu me acostumei Tanto aqui onde eu moro Que eu vivo No meio da natureza Que a última vez Que eu estive no Brasil Centrão de cidade Poeira Beira de asfalto Ouvindo o tiro Das favelas do lado Aqueles caminhões Que passavam E se levantavam Aquela poeira preta Que o meu pé vivia preto Que acabou ficando Até rachado Por mais que limpava a casa Eu vi que Quando eu voltar para o Brasil Ali eu não quero ficar Então eu já vou organizar Coloquei como prioridade Para 2019 A construção desses dois cômodos Lá nessa chacrinha Que eu tenho Que ali eu vou poder ficar Do jeito que eu gosto A idade chega E a gente vai preferindo O sossego Outras metas Independente de material Para 2019 É ser ainda mais seletivo É tomar ainda mais cuidado Com quem eu deixo brecha Para se aproximar de mim Da minha intimidade Eu aprendi 2018 Eu aprendo todos os dias Eu aprendo todos os dias Mas olha 2016 2017 E 2018 A impressão que eu tenho É de que eu fiz um curso Intensivo De como detectar Determinadas patologias Psicológicas Em seres humanos E eu estou me sentindo E eu estou me sentindo assim Uau Nem precisei fazer psicologia Nem nada Estou aprendendo E coloquei como meta Aprender essencialmente A dizer não Para quando Uma pessoa Que tem determinadas patologias Como psicopatia Narcisismo E manipuladores E tal Se aproximar de mim Antes eu via E tinha uma certa Inclusive arrogância De achar Que eu era capaz De conseguir Ajudar aquela pessoa A melhorar pelo menos Hoje eu entendi Que não Que determinadas coisas Não competem a mim Eu não sou médica Eu não sou nada Então Mas eu aprendi Que eu preciso Evitar Que esse tipo de gente Se aproxime Da minha intimidade Porque são pessoas Que fazem muito mal Não só para mim Mas como Para o meu ambiente Para a minha vida Para a minha Para a harmonização Com a minha família E com os meus Amigos verdadeiros Porque Se a gente não tomar cuidado E vigiar muito Nosso próprio Psicológico A gente acaba Desacreditando Da humanidade Por causa De dois Três gatos pingados E não é assim Né? Não é assim O bem Ainda é maior Essas foram As perguntas Do último Cacau Responde De 2018 Conta para mim O que você quer ver Ainda nesses últimos Últimos dias Do ano de 2018 O que você quer Que eu fale sobre Que produto Que você quer saber Se você quer Que eu grave Uma tag Falando dos produtos Que eu costumo gravar Até hoje Eu costumo gravar Sempre A todos os anos A tag Da Giupi Que são melhores Do ano Conta para mim O que você quer ver Nesses últimos dias De 2019 O que você quer Que eu grave Que eu Se tiver ao meu alcance Eu venho e gravo Nem que seja Vídeos mais curtos Tá? Caso contrário Você que vai cair Nesse canal aqui De paraquedas Agora Vai chegar Sem querer Querendo e gostou Eu tenho um outro canal Que chama Cá entre nós Lá é um canal Onde eu mostro O meu dia a dia Seja dentro Ou fora de casa Dependendo Se der tempo Ao vivo Por e a cores Lá não tem vídeo gravado É tudo ao vivo Tá bom? Um beijo da Cacau Fiquem todos com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Eu quero agradecer A todas as pessoas Que participaram aqui Das perguntas E todos vocês Que estavam lá no Instagram Na postagem Me fazendo elogios Me dando seu carinho Me dando Me demonstrando A sua admiração Muito obrigada A todos vocês Eu não vou falar o nome De todo mundo Porque é muita gente Tá bom? Ó Fiquem todos com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau